Olá amigos do canal Questione-se, tudo bem pessoal? Espero que vocês estejam bem, sejam bem-vindos aqui para mais um vídeo. E hoje eu quero falar sobre essas últimas declarações de Emmanuel Macron que colocam o mundo mais em risco porque ele declarou recentemente, quando ele começou com umas declarações fortes, que poderia enviar tropas francesas para a Ucrânia e isso acabou gerando grande repercussão e as grandes ameaças de Vladimir Putin dizendo que se colocarem tropas, se a OTAN entrar não vai dar tempo nem deles acionarem o artigo 5º da OTAN, que ele vai fazer ataques nucleares, sempre essas ameaças nucleares. O Macron já pegou esse discurso que foi feito pelo Vladimir Putin e já retrucou mais uma vez e continua com a questão de que, olha, nós vamos enviar tropas, podemos enviar tropas para a Ucrânia. Então veja o mundo aonde está caminhando. Eu sempre chamo atenção para o que? Ano eleitoral americano, gente. Esse é um problema para o mundo, em todos os aspectos. E dependendo de como está a coisa, nós vemos grandes eventos acontecendo. Joe Biden, ele, se for tudo dentro da honestidade, ele não tem chances de ganhar. Essa é a realidade. A própria Hillary Clinton, eu estava vendo um vídeo agora, ela falando sobre e tal, ela falou, temos que admitir que o Joe Biden, ele está idoso. Então, eles começam a dar umas declarações, porque eu acredito que em algum momento Joe Biden pode ser forçado a desistir e aí entra um outro candidato, como pode ser a Michelle Obama. Porque é isso que vai ser a manobra dos democratas e quem controla esse partido democrata, as profundezas americanas, para tentar vencer o Donald Trump. Por quê? Dentro de tudo legal, o Trump está disparado na frente. Então, se a eleição correr na normalidade, o que é difícil hoje em dia, ele vence. Eu acho que de forma até tranquila dessa vez, tá certo? Bom, mas deixa o like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixa um comentário. Vamos lá, que eu quero mostrar aqui na tela para vocês algumas declarações. Mas antes eu tenho um recado aqui de 40 segundos, rapidinho, preste atenção. Nos últimos meses, eu tive a chance de viajar por vários países, aproveitando o máximo do meu tempo, de segunda a segunda. O que pode te surpreender é que o YouTube não é a minha fonte de renda, já que o meu canal não está monetizado devido aos temas que abordo, sempre buscando a verdade para você. No entanto, isso não me incomoda, pois hoje eu entendo como é que a internet funciona e consigo viver muito bem em qualquer lugar do mundo com dinheiro no bolso. Quer saber como é que eu faço isso? Fique até o final do vídeo que eu vou te contar. Bom, agora que você vai ficar até o final do vídeo, que eu sei, lá eu te dou o recado final. Gente, eu quero começar pelo seguinte, preste atenção aqui. 30 países agora aplicaram para se juntarem aos BRICS, o grupo dos BRICS. Olha como está expandindo. Então, Índia, Brasil, África do Sul, China, Rússia, né? Então, está expandindo cada vez mais. E qual que é o sonho dos caras, né? É isso aqui, ó. Os BRICS lançará um sistema de pagamento independente, baseado em criptomoeda e blockchain. Né? A blockchain. Então, veja. A blockchain que tem, né, tecnologia, que tu fala, né, das correntes e tal, de segurança. Criptomoeda. Nós sabemos a questão das criptomoedas que nós sempre falamos para vocês, que o mundo está caminhando para isso, para o controle total. Mas o que isso significa aqui? É aquela nova ordem multipolar que o Vladimir Putin vem sempre falando, mas que, na verdade, são eles que vão comandar, né? China e Rússia, principalmente. Então, eles estão, né, fazendo isso. Já com esse enfrentamento contra os Estados Unidos, e é isso que está ocorrendo hoje no mundo. É uma disputa para ver quem é que vai liderar o novo mundo depois da crise. Por quê? Uma crise será colocada, e aí, quem vai liderar? Só que essa crise, que tipo será? Né? Bancária. Os bancos deram uma bambeada aí no dia de ontem. Será uma guerra nuclear? O que será? Uma terceira guerra mundial? Para depois liderar o que sobrar? Para ver quem é que vai vencer e liderar essa nova ordem? É o que está em jogo hoje em dia. É por isso que nós estamos vendo, por exemplo, o território da Ucrânia sendo disputado, a China mostrando ali força o tempo inteiro em vários lugares, né? Os Estados Unidos com várias manobras pelo mundo, eleição americana pegando ali, e o mundo com a expectativa do que vai acontecer dentro ali dos Estados Unidos. Então, já vem esse enfrentamento. Bom, eu peguei aqui alguns compartilhamentos do nosso amigo Marcelo, lá do Hoje no Mundo Militar, e diz assim, ó. Em uma declaração feita hoje, o presidente Macron, da França, né? Disse para os líderes europeus não serem covardes com relação ao apoio defensivo à Ucrânia. É interessante observar como a postura de Macron mudou nos últimos dois anos. De líder europeu assustado e tentando a todo custo apaziguar Vladimir Putin, o líder europeu dedicado a criar uma coalizão de países para prestarem apoio defensivo diretamente em território ucraniano. Gente, isso aqui, na verdade, eu digo mais recentemente. Nos últimos meses aí, algo aconteceu, né? Quem controla, eu vou dizer para vocês, quem controla Macron, quem está por trás aí em nível global, que está dando as cartas desses grandes acontecimentos e dessas coisas ali envolvendo essa guerra à Rússia e à Ucrânia, está dizendo agora, vai para cima, vai para cima Macron. É a minha opinião, é o que eu acredito, né? E aí o Macron mudou completamente o discurso. Aquele Macron que foi lá até a Rússia visitar, conversar com Putin, né? Virou até meme aquela foto naquela mesa gigantesca. Agora ele está dizendo essas coisas que, se fizer, o mundo estará aí por um triz de uma terceira guerra mundial. Essa é a verdade. Abre aspas. Quem começou a guerra na Ucrânia? Vladimir Putin. Quem nos ameaça com armas nucleares sempre que falamos ou fazemos algo? Fazemos algo. Vladimir Putin. O presidente francês está liderando uma iniciativa visando levar soldados europeus para dentro do território ucraniano. Uma guerra que, na sua visão e na de outros líderes europeus, é uma guerra europeia e não apenas ucraniana. Então ele já está dizendo na boca dele que é uma guerra entre a Europa e a Rússia. Metrópolis também. É um salto estratégico que você tem no assunto. Diz Macron sobre a inviolução. Tropas à Ucrânia. O presidente francês afirmou, no entanto, que não há consenso sobre a medida. Então, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o discurso para tentar fazer com que os outros vão junto com ele. Uma coisa mais incisiva. Para ver também as reações de Vladimir Putin. Então, ele complementa até aquela fala que eu acabei de falar aí para vocês. Se todos os dias explicarmos quais são os nossos limites diante de alguém que não tem nenhum e começou esta guerra, já posso dizer que o espírito de derrota está à espreita, não entre nós. Então, veja, isso, gente, já está meio que na cabeça dele decidido. O que ele busca agora é que outros venham aderir a esta medida e ajudem enviando tropas para a Ucrânia. O presidente francês disse em uma reunião com a oposição francesa que não há limites para o apoio da França à Ucrânia. Macron gerou um grande rebuliço ao dizer recentemente que o envio de soldados europeus para a Ucrânia não pode ser descartado, reforçando esta semana essa declaração ao dizer que a Europa não pode se acovardar e que é preciso dar um salto estratégico para a Ucrânia. Bom, salto estratégico, eu não acredito que seja. Eu acredito que seja um salto direto para uma guerra entre as potências. Os aliados da França, todos eles, Estados Unidos, obviamente, contra a Rússia. E aí? E aí quem que vai entrar contra eles junto da Rússia? São perguntas que nós devemos fazer. Quais serão as consequências? Nas palavras de Putin, não haverá vencedor. Isso é a realidade. Se acontecer, não vai ter vencedor. Só para a gente finalizar, Israel, como área militar em formular, foi atacado pelo Hezbollah, tá gente? Então o Hezbollah soltou lá uma grande massa de foguetes, como eles chamam, contra Israel. Então o Hezbollah já começando a intensificar isso. E o Brasil não está de fora. Por quê? Você deve ter visto essa matéria. A Polícia Federal descobriu que o próprio Hezbollah recrutou brasileiros para atacar a comunidade judaica. Aonde? No Distrito Federal e Goiás. Então isso é uma ligação que tem da Polícia Federal, que com certeza é avisada pela inteligência de Israel. O que muitos acabam não gostando, mas Israel está ali sempre vigilante. E onde eles têm grande comunidade, principalmente. E no Brasil eles possuem. E aí eles avisaram, com certeza, a PF. Mais uma vez, porque não é a primeira vez, pegando células, pessoas que foram recrutadas para atuarem dentro do Brasil. Então veja, que nem mesmo o Brasil hoje está livre desses tipos de atos. Então que Deus tenha misericórdia no nosso país, que a coisa está feia. E esses acontecimentos no mundo, gente, é a grande expectativa. Esse é o ano da decisão. Tudo o que será aí, basicamente, vai depender do andar da carruagem da eleição americana. As pessoas do submundo ali, do partido democrata, aqueles que controlam. Não só o democrata, tá gente? Eu falo partido democrata porque ele foi completamente tomado. Mas ainda existem pessoas boas lá dentro. Poucos. Mas o partido republicano também é outro, tá? Então esse negócio aí é relativo. Você tem que ver pessoas, muitas vezes. Porque não é porque se diz de direita, por exemplo, que já é uma pessoa boa. Não, não, não. Os democratas não sabemos. Já está totalmente voltado ali para as pautas de esquerda. Essa nova ordem controlada pelo estado profundo americano. Agora os republicanos, boa parte também. Mas quando a gente fala do democrata, não quer dizer que a gente está colocando os republicanos como os caras que são acima de tudo e todos. São bem, confiam em todos. Não é assim também, tá? E o próprio Trump, ele errou muito, errou demais. Não admitiu seus erros. Por isso que também acabou saindo da presidência. Agora ele diz aí que vai ser diferente, que não sei o que lá. Eu não compro esses discursos mais. Eu espero para ver, né? E o mundo está esperando para ver o que vai ser. Porque ele tem potencial de apaziguar isso tudo e de não acontecer uma guerra agora entre as potências. Então, eu vi até reportagem falando, se o Trump chegar, vai ser bom para a Rússia. Porque vai dar tempo deles baixarem ali a guarda, se rearmarem, não sei o que lá. Ou seja, esse tipo de matéria induz o quê? Não, a gente tem que continuar agora num conflito e ir para uma guerra com a Rússia. Cara, ir para uma guerra com a Rússia é suicídio. Por quê? Porque não vai ter vencedor. Estados Unidos, Rússia, Europa. O que vai sobrar desse mundo? Então, só para você ver como está a cabeça aí de muitas pessoas. Mas, Deus aí está no controle de tudo. O que tiver que acontecer, vai acontecer na hora que ele achar que deve. Tá certo, gente? Bom, agora eu quero que você veja o recado que eu tenho aqui para você rapidinho no final. E para você que ficou até o final do vídeo e deseja descobrir como é que eu faço para ganhar dinheiro enquanto viajo o mundo, realizando o meu sonho sem depender do YouTube e sem dar satisfação para chefe irritante, eu não sou o único, não. Muitas pessoas comuns estão lucrando muito com a internet. Dá só uma olhada nesses resultados impressionantes de pessoas ganhando dinheiro usando apenas seus celulares conectados à internet. Há algum tempo, eu nem mesmo imaginava que isso seria possível. Mas hoje eu sou grato. Agora, só preciso dedicar cerca de duas horas por dia para ver o dinheiro entrando na minha conta todos os dias. E não, não tem nada a ver com esquema de apostas. É algo totalmente honesto. Assim como eu, uma pessoa comum e como milhares de brasileiros também comuns, você pode conquistar isso. Tudo que você precisa é determinação e alguém experiente para orientá-lo. Clica no primeiro link na descrição, entre em contato com o Tiago Gomes. E ele te guiará mostrando o passo a passo para começar a ganhar dinheiro na internet, pelo celular. E se quiser, viajar o mundo também aí, sem preocupações. Bom, recado dado, aproveite, gente. Ainda dá tempo de você mudar aí o teu ano, de fazer essa mudança na tua vida. Fazer coisas diferentes para colher resultados diferentes. Foi o que eu fiz e hoje nós estamos aí conhecendo, por exemplo, vários e vários países. Então, primeiro link na descrição. Grande abraço, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau.